Foi o Senhor que me ligou na morte aí nesta semana Oh Deus, eu te glorifico A tua palavra foi pregada O que o Senhor foi no meu coração eu falei Agora o meu pedido é esse Aonde houveram meninhas Aonde houveram meninhas Aonde houveram meninhas Olha pra paixão 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 Agora Toca Enche essa casa Agora Agora O Senhor aparece O Senhor aparece Deus está levantando Uma geração A paixão A paixão Vai Vai Ouça Ouça o Senhor Ouça Ora que eu te pego Ora que eu te pego Ora que eu te pego Pelo amor Dizendo Vai 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 E agora Vai Esse é o som Do Carpiteiro bateu na porta Do Carpiteiro bateu na porta Qual é o som, qual é o som De quando Deus desce na terra E qual é o som, qual é o som Qual é o som, qual é o som De quando Deus desce na terra E qual é o som, qual é o som E este é o som O capiteiro bateu na porta O capiteiro bateu na porta E este é o som O capiteiro bateu na porta O capiteiro bateu na porta Faz a terra temer com seus pés 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 E este é o som O capiteiro arrumando a casa 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 Aleluia Aleluia Amado seja o nome do Senhor Eterno Deus Soberano Pai Criador do céu e do céu Aqui está o caulão Aqui está o caulão Senhor Entregando a sua vida Seu Pai Escreve o nome dele No livro da vida Senhor Jogando seus pecados No mar deste semana E tendo com ele cuidado E guardando E toda a potestade E principada Que vai te retirar E nunca mais incomoda A vida do Deus Entregamos em tuas mãos O caulão agora Em nome do Senhor Jesus Também abençoamos O teu povo que é que está A cada irmão A cada irmã Senhor Que desistiu Por adeus a oração A nossa irmã Que pediu oração Por meio da live Senhor Deus Cuida dela Da sua família Também da serva Que ministrou A tua palavra E por causa que é questão A Pai Que possamos retornar Para a nossa casa Embaixo da tua presença E da tua graça E no ato de fé Todos nós juntos dizemos Amém 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 Receba